A Total Energy Francesa vai investir 1,5 mil milhões de dólares na produção de gás natural no Catar, no projeto Northfield South. Com o fechar das torneiras na Rússia, a Europa vira-se para o gás do Catar. Há conversações também com a Grã-Bretanha e com a Alemanha. Estima-se que o Northfield South tenha 10% das reservas mundiais de gás natural.